Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de Alto do Moura aqui em Caruaru, Pernambuco Mas antes de assistir o vídeo já dê seu like e se inscreva no canal O que você acha? E se inscreva no canal 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 Até o próximo vídeo